Oi pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar falando sobre os produtos que eu comprei e não gostei, tá? Lembrando que eu não tenho nada contra essas marcas, pelo contrário, adoro todas, mas teve alguns produtinhos que eu não me adaptei e eu vou estar mostrando isso pra vocês, tá? Vou começar aqui pra mostrar pra vocês o primeiro produto que eu comprei e não gostei foi esse daqui, da New York Colors, é uma base, eu comprei ele no Walmart, lá nos Estados Unidos e eu queria estar experimentando uma base baratinha e eu comprei pra essa função, de experimentar uma base baratinha e até fazer uma resenha no blog, mas o que aconteceu é que eu não gostei, esse negocinho aqui que parece aqueles, sei lá, uma espatulazinha só que ela é muito... como que eu posso dizer? Ela não adere à pele, tá? Você passa ela, passa, 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 espalha, espalha, espalha e ela não seca, tá? Fica essa coisa aqui e acaba que ela não tapa as coisas que eu quero então eu não gostei dela por causa disso, tá? Então nem fiz resenha no blog porque eu não vou indicar uma coisa que eu não gostei pra vocês lá no blog. Então, é... eu não gostei dela por causa disso, tá? Apesar da marca ser super baratinha, da New York Colors, mas... não deu certo, não deu certo, tá? Então, foi por isso que eu não gostei. Outro produto que eu comprei e não gostei foi esse daqui, o pó da Mary Kay, tá? Ah, o que que aconteceu com esse pó? Já faz um tempinho já que eu tenho ele e ele está hiper cheio só que eu não gostei dele por causa do cheiro, eu não suporto o cheiro desse pó, certo? Eu usei ele... tentei usar ele umas três vezes, mas quando eu passo ele me incomoda muito o cheiro é diferente da Studio Fix, que é uma base que eu uso da MAC, que muitas meninas falam nos vídeos que ela tem um cheiro, assim, um pouco forte, mas quando você passa a base da MAC ela tem um cheiro realmente um pouco forte, mas quando você passa no rosto o cheiro vai sumindo a partir do momento que ela vai secando já esse daqui, o cheiro fica impregnado, então eu não me dei muito bem com esse produto por causa do cheiro, mas assim, o produto em si também é muito bom, mas... pra quem não se incomoda com o cheiro igual eu, vai se adaptar bem, mas eu não gostei dele por causa disso, tá? Outro produto que eu comprei e não gostei foi esse daqui da Tracta na verdade eu gostei muito desse produto, é uma relação de amor e ódio eu gostei muito dele, só que... como que eu posso falar? eu não me adaptei a ele por causa da minha pele oleosa então na verdade nem é problema no produto, e sim da minha pele oleosa ele... eu comprei ele na intenção porque muitas meninas estavam fazendo maquiagem com ele e ele é muito bom, ó... só que depois que eu uso um certo período, ele começa a transferir na minha pele assim, sabe? então eu acho que não fica legal pra mim, por causa dessa... desse probleminha de pele oleosa, mas pra quem tem pele seca eu acho que vai gostar muito desse produto, porque esse produto é muito bom e é super baratinho, tá? então eu acho que compensa eu gostei dele, mas... infelizmente por ter pele oleosa não dá pra usar por isso que eu não gostei, certo? outro produto que eu comprei e não gostei foi esse aqui da Color Trend da Avon eu comprei a cor café médio pra tá fazendo contorno, já que eu sou bem branquinha e o que que acontece? quando eu comprei, eu falei, nossa, vai chegar esse pó e eu vou fazer um contorno bem legal chegou que ele chegou nessa cor aqui e eu achei ele muito alaranjado pro meu tom de pele, tá? então eu não uso ele de jeito nenhum infelizmente não deu certo pra mim só que... eu vou mostrar aqui o que eu uso pra fazer o meu contorno eu uso esse daqui da Vult, o número 5 na verdade eu vi... eu ia comprar o número 6, mas eu fiquei meio com receio então eu comprei o 5 só que olha a diferença da cor esse aqui é um pouco mais pro marrom e esse aqui vai mais pro laranja então esse daqui eu não gostei por causa da cor, tá? o produto em si deve ser muito bom porque os pós da Avon são bons mas eu me adaptei mais com o da Vult pra fazer esse contorno aqui, ó então eu gostei mais desse, tá? infelizmente esse aqui eu não gostei por causa da cor se fosse a cor bem parecida, assim, mais pro marrom e menos pro laranja eu acho que ia até dar mais certo pra mim, tá? então por isso que eu não gostei desse produto aqui da Avon da Colors diferente outro produto que eu comprei e não gostei é... vocês vão até se assustar mas eu não gostei desse produto é esse daqui da Alce, tá? que é os 3 minutos milagrosos tá? é... na verdade o produto é uma delícia ele tem um cheiro muito gostoso o meu tá cheinho comprei ele numa promoção no Walmart lá nos Estados Unidos que você comprava, acho que dois e ganhava mais um alguma coisa assim então tenho vários aqui acabei que dei um como eu não gostei muito eu dei pra minha irmã dei pra minha mãe só que eu não gostei dele por quê? vou explicar o cheiro é maravilhoso ele faz o que ele fala que alisa o cabelo em 3 minutos mas pra mim eu não gostei por causa que quando ele eu coloco no cabelo ele fica o meu cabelo fica muito pesado então assim não dá aquela sensação de cabelo molinho igual tá aqui ó que eu balanço ele ele fica bem molinho ele não faz isso então assim parece que meu cabelo tá meio assim grudado assim e pesado por isso que eu não gostei desse produto mas o cheiro é maravilhoso tô com dois cheios em casa e eu não sei o que fazer eu vou dar pra alguém né? é... por isso que eu não gostei desse produto tá? mas tem muitas meninas aí que gostam bastante quando eu vou no no salão fazer meu cabelo eu até tinha comentado com a moça lá que faz meu cabelo que eu tinha comprado esse produto e ela falou assim Adriana eu acho que você não vai gostar por causa do seu cabelo ser loiro e eu não sei se tem muito sentido isso mas eu não gostei por causa dele deixar meu cabelo muito pesado certo? então é esse daqui e por último o último produto que foi um super desapontador pra mim foi esse daqui que eu comprei nos Estados Unidos que é esse aqui da New York Colors eu comprei dois desse aqui tá até fechado esse só que vou até abrir aqui pra vocês quando eu comprei ele eu achei que ele era tipo um um jumbo sabe? igual o da da NYX só que ele não é jumbo ele não ajuda muito na hora que eu passo ele tá? ele fica muito oleoso diferente do da NYX que eu vou passar aqui pra vocês verem vou colocar aqui embaixo porque aqui tá com a ó o da NYX ó esse aqui o da New York esse aqui tá com a com o corretivo da Tracta em cima mas ó a diferença do da NYX e o do jumbo da New York é por isso que eu não gostei desse produto aqui porque eu acho que o jumbo dele deixou a desejar eu acho que não tem uma piquinha eu gostei desse daqui tá eu preferi e ainda prefiro esse aqui da NYX então eu só coloquei aqui o da NYX pra vocês verem pra comparar mais ou menos o da NYX é esse e o da New York é esse então por isso que eu não gostei desse produto certo? e esses foram os produtos que eu não gostei e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e dar um joinha aqui pra mim no meu vídeo um grande beijo e até o próximo vídeo tchau